Bom dia, a senhora Isabelinha dos Santos. Eu estou enviando um recado à senhora, com muito respeito. É que a camarada Isabelinha dos Santos, você vai deixar Angola em paz e vai nos deixar nós em paz. Quer dizer, se o teu pai governasse o país da maneira como se fosse, da maneira verdadeira, da maneira como se governam os outros, Angola não deveria chegar nesse ponto como chegou. O culpado não é João Lourenço, o culpado é o teu pai. O teu pai é o promotor de tudo, essa miséria é o teu pai. Se você ficasse grande empresária, grande empresária de Angola, desculpa, grande empresária angolana, com dinheiro público, você ia buscar dinheiro no banco e fazia as suas empresas. E Angola, e os angolanos pensam que o dinheiro que você estava fazendo, as empresas, era dinheiro, onde que você, não sei mais, mas era o dinheiro público, que vocês, com a cúpula dos vacabundos do Ampelá, vocês iam buscar dinheiro. E agora, hoje, você está nos motivar. Você não está nos motivar que no dia 11 de novembro vamos fazer uma manifestação? E o teu pai, você não motivou o teu pai durante 38 anos para abandonar o poder. Mas, camarada, angolano, vamos ser enganados de onde? A Isabelinha dos Santos não terá mais nenhuma parte do poder um dia governar o país. Não, não. Nós, aqui na diáspora, se o governo angolano, o tuvisse, pelo menos, fazia um fórum angolano, da Cidade Esporangolana, temos essa capacidade de dar umas empresas lá em Angola. Você não que provoquei a rua que o Santeiro seja fechada e que, pelo menos, que deu emprego, que enviava, essa praça que enviava, tantos filhos na escola, na universidade. Não é você? Será que você, com 38 anos do poder do teu pai, você um dia já chegar a dizer que vamos manifestar? Ah, deixa lá aquilo, camarada. Com muito respeito, a camarada nunca fica a saber. Quando se fala que esse clã dos Santos, vocês nunca irão mais dizer presidente em Angola. O Deus, essas empresas serão empresas públicas. E você não serás mais empresária em Angola, porque esse dinheiro é dinheiro público. Acho que que estás a me entender, é um recado que mandei a você. Muito obrigado.